Mais um grande clássico no Mineirão. Duas grandes torcidas, dois super rivais, Cruzeiro e Corinthians. O time paulista abre o placar e termina o primeiro tempo em vantagem. Mas quem tem um artilheiro no time não perde a esperança. Desde quase a torcida do Cruzeiro explodir. É do Cruzeiro! Um a um e foi só.